Questão 16, em Tia Tula, que achava que o mormaço fazia mal, oração subordinada adjetiva explicativa, sempre gritava. Vem pra cá, menino! Olha o mormaço! Ei, menino! Olha o mormaço! Os termos Tia Tula e menino desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem, o que justifica o fato de serem isolados por vírgulas. Vamos, então, aqui avaliar. Qual é a função sintática de Tia Tula? Outro erro! Tia Tula é o sujeito da oração principal. Tia Tula sempre gritava. Tia Tula gritava. Pronto. Sujeito da oração principal. Intercalado aqui, nós temos uma oração subordinada adjetiva, que achava... Aqui, ó. Aqui é a adjetiva explicativa e ela é emendada. Nesse caso aqui, ó. Nós temos uma oração subordinada substantiva e objetiva direta. Então, ela estende o sentido da explicativa. Que achava que mormaço fazia mal. Então, aqui nós iniciamos uma explicação e finalizamos uma explicação aqui também. Tia Tula é só sujeito de gritava. Diferente de menino, que é um vocativo. Vem pra cá, menino. Menino, vem pra dentro. Então, a gente tem aqui o vocativo. Então, a questão cobrou simplesmente o reconhecimento do vocativo, separado por dupla vírgula, está intercalado, em relação ao sujeito. Legal? Então, cuidado com isso. Não apresentam a mesma função, não. Tá?